Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e curiosidade é o seguinte, quando você completar todos os desafios da primeira semana do passe de batalha dessa temporada, você vai desbloquear a primeira tela de carregamento, que é essa tela aí, manos, onde mostra a skin da calamidade padrãozinha ali, ali no fundo também mostra outra skin do passe de batalha, porém, se vocês repararem muito bem nessa imagem, tem duas skins de intruso, duas skins de espantalhos, a versão masculina e a versão feminina, e são skins que não foram lançadas no jogo ainda, e realmente são skins, são realmente personagens, não são, digamos que detalhes visuais dessa tela de carregamento, com certeza é um easter egg que eles colocaram, dando uma dica, né, de skins que virão muito em breve no jogo, muita gente está falando que podem ser skins aí, do Halloween, sabe, e realmente faz um pouco de sentido serem skins de Halloween, tipo, chegar, né, espantalho combina, digamos, com o Halloween, e são skins muito, muito bonitas, mano, eu achei bonito olhando só por essa imagem aí, claro que a skin feminina não dá para ver muito bem, a masculina está um pouquinho mais perto, né, dá para ver um pouco melhor, e manos, olhando a skin masculina, ela é muito, muito parecida com uma skin criada para um usuário chamado Nobel Via, ele fez uma concept dessa skin de espantalho há 5 meses atrás, eu até fiz um vídeo falando de skins desenvolvidas por fãs, e eu realmente falei dessa skin do Nobel Via, que ele fez esse espantalho aí, então seria muito da hora que essa skin viesse para o jogo, porque foi totalmente inspirada nessa concept deste usuário, realmente são idênticas quase, olha só, o chapeuzinho é bem parecido, o rosto talvez muda um pouco, mas os olhos, reparem nos olhos, o brilho nos olhos é o mesmo, tá ligado, esse brilho amarelinho ali, meio alaranjado, muito bacana, até a parte de baixo eu achei idêntica, manos, a bota dele ali, com aqueles detalhes ali perto da cintura, manos, muito, muito parecidos, então se essa skin vier para o jogo, vai ser bem da hora, porque a Epic Games gosta, né, de ficar olhando aí para as ideias da comunidade, mas ele só fez a versão masculina, né, da skin do espantalho, ele não fez uma concept de uma skin feminina, então, digamos que aquela que aparece na tela de carregamento, pode ser 100% criação, vamos dizer assim, da Epic Games, mas a outra dá para ver que tem uma certa semelhança com a concept criada pelo Nobel Via, então eu ficaria bem feliz, né, se essa skin viesse para o jogo, porque eu fiz um vídeo falando dela, há muito tempo atrás, que é uma skin que eu gostei muito na época, e se ela viesse agora no Halloween, será bem, bem interessante. E no vídeo de ontem eu falei sobre uma dança, que foi colocada no trailer do passe de batalha dessa temporada, uma dança que a Jaqueta Estelar está fazendo ali no trailer, só que é uma dança que ainda não foi lançada, uma dança diferente, ou seja, pode ser que seja uma dança lançada em breve ou daqui a um tempo no jogo, então será que eles estão começando a colocar itens, skins, danças, enfim, tudo aí de novo que pode chegar no jogo, digamos que como easter egg, em trailers, tela de carregamento, coisas assim, eu acho que seria bem interessante. A skin do espantalho realmente está muito, muito na cara que ela será lançada daqui a um tempo, já que não seria por acaso que eles iriam colocar ali uma skin de espantalho do nada na tela de carregamento da primeira semana. Digamos que é quase confirmado, né, que será uma nova skin que será lançada aí no jogo em breve. E continuando o assunto aqui falando sobre skins, uma skin que foi lançada recentemente foi essa skin aí, manos, o nome dela é Maximilian, e não sei se vocês perceberam, mas nenhuma imagem dessa skin foi vazada antes do seu lançamento. Eu fiz um vídeo falando das novas skins que foram encontradas dentro dos arquivos do jogo semana passada, na atualização da sexta temporada. E não foi por esquecimento meu que eu não falei da skin do Maximilian, e sim porque nenhum leaker conseguiu descobrir uma imagem da skin antes do seu lançamento. Pra quem não sabe, o leaker é aquele pessoal que consegue, tem um método específico, né, para entrar dentro dos arquivos do jogo e conseguir imagens das skins que serão lançadas, ou modos de jogo, coisa assim. Eu não sou um leaker, tá, queria deixar bem claro, muita gente pensa, mas eu não sou, não é qualquer um que consegue, né, invadir aí os arquivos do jogo, tem que ter um método específico, e os caras manjam muito bem. Eles colocam, né, em alguma rede social, e eu sempre compartilho o que eles acabam encontrando. Só que nenhum deles encontrou a imagem da skin do Maximilian. Uma coisa muito interessante, apenas o leaker ChinaBR, enfim, ele falou dessa skin que ele encontrou o nome dela nos arquivos do jogo. Ele foi o único que eu vi que falou sobre a possível chegada da skin masculina da Air Hertha, né, que é essa skin aí que ela foi vazada. Essa skin foi vazada, mas a versão masculina, que é o Maximilian, não foi vazada. E realmente ele estava certo. Foi lançada há dois dias atrás a skin do Maximilian na loja, por, digamos que, foi uma surpresa pra todo mundo, porque ninguém estava esperando essa skin. Foi uma skin, digamos que, escondida pela Epic Games. E, manos, isso deixa uma parada bem interessante no ar. Será que a Epic Games está começando a, digamos que, reconstruir o sistema de segurança dos arquivos, pro pessoal não acabar vazando muitas coisas? E tem o lado bom e o lado ruim dessa história, né? Eu vou falar como um jogador mesmo aí do Fortnite. O lado bom de não ter vazamentos de skins novas, é que você tem aquela surpresa de ver uma skin diferente, tipo, nossa, que skin bacana, né? Você não acaba vendo antecipadamente. Eu sei que essa é a minha opinião, eu sei que muita gente não dá bola pra esse negócio de surpresa, gosta de ver logo, uma vez por todas, qual que vai vir no jogo. E é isso aí. Mas tem um lado ruim dessa história. Tem um lado muito ruim de não ter vazamentos de skins novas que chegarão em breve. Porque, geralmente, eles colocam as skins, né? Os arquivos da skin, numa atualização bem importante, como foi, por exemplo, a da sexta temporada. E, dentro de três semanas, no máximo, todas elas são lançadas na loja de itens do jogo. Então, geralmente, é um tempo aí em menos de um mês. E tem muita gente que não consegue comprar V-Bucks toda hora. Ou seja, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu entro no jogo, assim, no Fortnite hoje, e vejo uma skin muito da hora nova ali por 2 mil V-Bucks. E eu não tenho nenhum V-Bucks na minha conta. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir ter tempo, digamos assim, de colocar V-Bucks o suficiente para comprar essa skin. E quando uma skin é lançada, ela fica um ou dois dias na loja, no máximo. E depois pode ser que ela demore, tipo, meses pra voltar na loja. Então, o pessoal que não compra V-Bucks toda hora, e compra, por exemplo, por boleto, o que demora dias pra chegar na conta, vai sofrer muito com isso. Porque o pessoal que descobre vendo vídeos de vazamentos, se acaba gostando de uma skin que foi vazada, já vai se preparando para colocar V-Bucks antecipadamente na conta, né? Já se a skin aparecer do nada no jogo, o cara vai, digamos que, atrasar pra comprar os V-Bucks, e não vai conseguir comprar na hora. Então, esse realmente é um ponto bem negativo. É claro que a Epic Games está, digamos que, dando essa agilizada na segurança dos arquivos, porque pra eles deve ser um ponto bem negativo, mas, na minha visão, tem o lado bom e o lado ruim dessa história. Falando nas skins, né? E falar, por exemplo, em eventos, imagina se não tivesse vazamentos de eventos, como foi, por exemplo, o evento do Cubo, temporada passada. Imagina se não tivesse sido vazado, que o destino final do Cubo iria ser o Lago do Saki. A Epic Games nem se pronunciou a respeito do Cubo, então, ninguém ia ficar sabendo daquilo, ninguém ia pensar que, quando o Cubo chegasse no Lago, iria acontecer uma coisa bem interessante, né? Tomara que a Epic Games não faça essa parada de colocar um sistema de segurança melhor, vou dizer assim, né? Dentro dos arquivos do jogo, pro pessoal não vazar mais, porque vazamento, pra empresa, pode não ser aquela visão muito boa, mas deixa o pessoal, os jogadores, até mais hypados do que antes, né, cara? Então, tem essa visão boa também dos vazamentos. Por isso, eu espero que a skin do Maximilian tenha sido um caso à parte, porque o pessoal que precisa comprar V-Bucks antecipadamente, digamos que eles necessitam ver as skins vazadas antes, né? Por isso, né, tomara que nenhuma nova skin tenha o mesmo caso aí da skin do Maximilian. Mas, enfim, galera, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a ilha flutuante. Ela ficou aí, mais ou menos, uns dois dias em cima, né, ativando a runa próxima aí do parque agradável. Mas hoje, por volta aí das 5 horas da tarde, ela se moveu novamente, e ela está indo em direção, parece, àquela runa próxima aí ao Bosque Gorduroso e Minas Matreiras. Então, ela não vai fazer aquele caminho que o Cubo fez invertido, certo? E a runa, né, aquela perto aí do parque agradável, quando estava sendo ativada pela ilha, digamos assim, estava saindo do chão. Ela estava fora do chão, na verdade. Digamos que a pedra da runa estava totalmente soltada, só que quando a ilha flutuante saiu, hoje de tarde, né, ali dessa runa, ela voltou a ficar no solo, beleza? Então, pelo jeito, né, toda a runa aí que a ilha flutuante for ativar vai ficar por volta aí de uns dois dias para se mover novamente. E a runa que ela já ativou ficou meio que um feixe de luz ali, meio que roxo, avermelhado, uma parada meio que simbolizando que a ilha já passou por aí, né? Uma parada que, obviamente, vai acontecer alguma coisa quando todas as runas forem ativadas. E lembrando, gurizada, que amanhã vai ter a atualização. Eles anunciaram agora há pouco no Twitter que a atualização vai ser amanhã, dia 3 de outubro, às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, no caso, às 8 horas da manhã, lá em Lisboa, de Portugal. Não sei se vai vir muitas coisas aí nessa atualização, mas o que a gente sabe é que vai chegar o novo modo que eles anunciaram recentemente na aba de notícias do jogo. Se vier alguma coisa muito importante, como skins vazadas, coisas assim, eu vou trazer amanhã mesmo aí para vocês. Beleza? Então fique ligado porque amanhã terá um novo update no Fortnite Battle Royale. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E comente aí embaixo a sua opinião sobre essas paradas que podem chegar em breve no jogo, como a skin do espantalho, né? Ou até mesmo o fim dos vazamentos. Será que a Epic Games realmente no futuro aí vai dar um jeito de bra os leakers, mano? Vai saber. E mande para o seu amigo também para ficar sabendo de todas essas novidades aí. Aquele seu amigo aí que adora ficar sabendo de tudo, beleza? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!